Já estamos de volta em definitivo com o nosso programa iAmigos Esportes na internet. E para abrir o programa desta segunda-feira, vamos falar de tudo o que aconteceu no fim de semana e acontece hoje com aquele jogão da segunda-feira no Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. Campeonato Brasileiro Série A Ontem, domingo, em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta venceu o Botafogo do Rio por 2x1 em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. A Ponte Preta inaugurou o placar com o Emerson Sheik aos 12 minutos do primeiro tempo. O Botafogo empatou a partida. Luca cometeu a infração em Arnaldo dentro da área. Na cobrança de pênalti, Brenner marcou os 20 minutos também do primeiro tempo. E o sofrimento da Macaca acabou aos 42 minutos da etapa final. Emerson Sheik chutou de fora da área e não deu chances para o goleiro. Jefferson, um golaço. Final de jogo, Ponte Preta 2. Na décima colocação, Botafogo 1, nono colocado. Resultados No sábado, em São Paulo, na Arena Corinthians, o Vitória derrubou o último invicto e venceu o Corinthians por 1x0 em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. O único gol da partida saiu de contra-ataque. Trelles chutou cruzado, a bola desviou em Guilherme Arana e morreu no fundo do gol do goleiro Cássio. E olha que o Vitória foi prejudicado por um gol mal anulado do zagueiro Canu pelo árbitro Eduardo Tomás de Aquino Valadão. Final de jogo, Corinthians 0. Caiu o último invicto, Vitória 1 e poderia ser 2, o 18º colocado. Resultados Ontem, domingo, em Florianópolis, no estádio da Ressacada, no jogo dos Desesperados, Havaí e São Paulo empataram em 1x1 pelo jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. O Havaí saiu na frente com o Júnior Dutra, de pênalti aos 24 minutos do segundo tempo. E o São Paulo arrancou o empate com o Hernanes, também de pênalti aos 34 minutos da etapa final. Final de jogo, Havaí 1 de volta à vice-lanterna, São Paulo também 1 de volta à zona de rebaixamento. Resultados Ontem, domingo, em São Paulo, no Allianz Parque, a Chapecoense surpreendeu e venceu o Palmeiras por 2x0 em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. Com um gol em cada tempo, a Chapecoense saiu na frente aos 38 minutos da etapa inicial com Fabrício Bruno. E a Chape liquidou o Verdão aos 49 minutos da etapa final com Túlio de Melo. Final de jogo, Chapecoense 2, 15ª colocada, Palmeiras 0 na 4ª colocação. Resultados E ontem, também, domingo, em Curitiba, no estádio do Couto Pereira, Curitiba e Santos não saíram do 0x0 em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. O técnico Levir Culpido Santos profetizou no começo da semana que o líder Corinthians e o vice-líder Grêmio iriam despencar nesta rodada. Porém, o Santos não fez o seu papel e perdeu a chance de encostar na briga pelo título. O Curitiba somou um ponto importante para fugir da zona da confusão. Resultados No sábado, no Rio de Janeiro, no estádio da Ilha do Urubu, o Flamengo venceu o Lanterna Atlético Goianiense por 2x0 em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. A estreia do técnico colombiano Reinaldo Rueda no Campeonato Brasileiro teve show do jovem artilheiro Vinícius Júnior no segundo tempo. Aos 10 minutos, Márcio Araújo. Quem diria? Márcio Araújo serviu Vinícius Júnior, que acertou um belo chute. E aos 29 minutos, no melhor estilo Ronaldo Fenômeno, Vinícius Júnior dribou o goleiro e finalizou para o gol. Final de jogo, Flamengo 2, 5º colocado, Atlético Goianiense 0, o Lanterninha. No domingo de manhã, em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, o vice-líder Grêmio empatou com o Atlético Paranaense em 0x0 em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. Depois de secar o líder Corinthians, que perdeu a primeira na véspera, os reservas do Grêmio não conseguiram vencer os titulares do Atlético Paranaense. O tricolor gaúcho segue na vice-liderança, agora soma 40 pontos. Já o Atlético Paranaense segue na 7ª colocação com 30 pontos. No domingo, em Salvador, na Arena da Fonte Nova, o Bahia atropelou o Vasco da Gama por 3x0 em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. O Bahia saiu na frente com Thiago, aos 22 minutos do primeiro tempo. Ainda na primeira etapa, o Bahia ampliou com Mendonça, aos 48 minutos. E para fechar o placar, novamente Mendonça marcou com 1 minuto da etapa final. Final de jogo, Bahia 3, 12º colocado, Vasco da Gama 0 em queda livre na 16ª colocação. No domingo, em Belo Horizonte, na Arena do Mineirão, o Cruzeiro venceu o Sport por 2x0 em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. Com um gol em cada tempo, o Cruzeiro inaugurou o marcador com Sassá, aos 33 minutos da etapa inicial. E aos 41 minutos da etapa final, Raniel garantiu a vitória do Cruzeiro. Final de jogo, Cruzeiro 2, 6º colocado, Sport 0, 8º colocado. Classificação. A classificação da Série A, o líder é o Corinthians, 47 pontos. 2º, o Grêmio, com 40. 3º, o Santos, 37. 4º, o Palmeiras, 33. 5º, o Flamengo, 32. 6º, o Cruzeiro, 30. 7º, o Atlético Paranense, 30. 8º, o Sport Recife, 29. 9º, o Botafogo, com 28. 10º, a Ponte Preta, 27 pontos. 11º, o Fluminense, 27. 12º, o Bahia, 26. 13º, o Atlético Mineiro, 26. 14º, o Coritiba, 26. 15º, o Chapecoense, 25. 16º, o Vasco, 25. Na zona do rebaixamento, 17º, o São Paulo, 23. 18º, o Vitória, 22. 19º, o Havaí, também 22 pontos. 20º, o Atlético Goianiense, com 15 pontos. Próximos jogos. Hoje, segunda-feira, 21 de agosto, às 8 horas da noite, no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, o 11º colocado Fluminense enfrentará o 13º colocado Atlético Mineiro, em duelo interessante no meio da tabela. A vitória interessa para se aproximar do G6, e a derrota preocupa por se aproximar da zona da confusão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, da Série A. E na quarta-feira, 23 de agosto, às 7h30 da noite, em Chapecó, na Arena Condá, a Chapecoense recebe o líder Corinthians, em jogo adiado pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, da Série A. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, iamigos.com.br, clique em esportes, em seguida, em Campeonato Brasileiro.